Olá, pessoal! Hoje o canal está em espírito natalino e eu vou sair nas ruas de João Molevade entregando alguns presentes para o pessoal. Mas, para eles ganharem esses presentes, eles vão ter que acertar algumas perguntas. Vamos conferir, hein? Muito bem, pessoal. Encontrei aqui três meninas que vão participar. Qual que é o seu nome? Maria Alice. Maria Alice. Você? Daphne. Daphne e? Giovanna. Giovanna. Muito bem. Eu estou aqui com o... Bruno. Bruno e... João Gabriel. Deise Mara. Arthur. Bárbara. E... Pamela. Eu quero que você tenha uma conversa comigo em inglês. Pode tentar? Nossa! Inglês não é comigo, não. Ai, meu Deus. Calma. Não. Vamos tentar? Vou. Então, vamos lá. Primeira coisa, hein? Hello. Hello. How are you? Ah, não sei. Hello. Hello. What's your name? Daphne. Daphne, muito bem. Daphne, where are you from? Brazil. Brazil? Great. What's your name? Julia. Julia, where are you from? Não sei. And do you study English at school? Yes. Yes, very good. Where do you study? Ahn... Sérgio. Vamos lá, Pamela. Eu quero que você fale pra mim as cores primárias em inglês. Não sei qual são as cores primárias. Não, mas como assim? As cores primárias em inglês. Ah, eu não sei não. Eu sou blue. Eu sou blue, bro. Blue. Yellow. Ahn... Pink. Ahn... Let's go. Yellow. Red. Green. 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 Blue. Yellow. Red. E... White. Yellow. Blue. Black. Black. Eu esqueci. Black. Yellow. É blue. Blue. Red. Yellow. Blue, red and yellow. Muito bem, afetou também. Vou te dar mais uma chance. Próxima pergunta, olha só. Eu quero que você fale pra mim oito palavras em inglês. Bird. Ai. Tem que ser palavra? Sim. Love. Hello. Ahn... Mother. Father. É... Pink. Black. É... 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 Não sei. Green. É... Red, que é vermelho. Ok. É... Blue, que é azul. Eu só sei as cor. Yellow. Três já, hein, gente? Friends... Uh... Drive. Eat. Eu não sei se fala red, red. Red. É. Ai, é difícil. Book. É... The book is on the table? The book is on the table. Muito bem. Parabéns. Você ganhou. Considera, não é, pessoal? Dog. Cat. Ai... Mais uma. Deu um branco aqui. Mais uma. Sleep. Muito bem. Parabéns pra ela, gente. Blue. Blue. Muito bem. Ela já falou blue, produção? Não? Mas muito bem. Obrigado pela participação. Você ganhou o prêmio, tá bom? Muito bem, gente. Estamos aqui na barbearia Dom Barão com o Luiz. Ele vai participar do nosso jogo, né, Luiz? Você tá animado? Very much. Vamos lá, então. Luiz, eu quero que você fale pra mim, conte pra mim, de 1 a 20 em inglês. Só até 10. Só até 10? One, two, three, four, five... Ai, eu não sei o resto. Ai, Jesus. One, two, three, four, five, six, seven... Não, eight, não. Nossa. Ai, ai, ai. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen... ぎhode, fourteen, 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 eighteen, eighteen, twenty... Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty... Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Parabéns, você ganhou o brinde, beleza? E 19, 20 Muito bom, gente, mereceu, não mereceu Show de bola, parabéns, cara, parabéns Vou te dar o brinde aqui agora, beleza? Thank you Ó, se você quer mais dicas de inglês Você já sabe onde tem que ir, né? E se inscrever, se inscrever aqui no Dicas de Inglês by Joe E dá um like no vídeo, beleza? Quero também agradecer o Felipe Drummond Que tá sempre ajudando o canal Ele que fez toda a gravação, joinha dele aí pra gente O canal dele tá aparecendo aqui É só você clicar que você já vai direto pro canal dele, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo Bye, bye, people!